Números capítulo 13 Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 30 Os filhos de Israel finalmente estavam chegando às portas da terra prometida. Todo o sofrimento passado recebeu uma dose de doce alívio ao avistarem os doze príncipes de Israel a caminho da missão de espiar a terra. Grande era a expectativa do povo. Como seria afinal a terra da liberdade? Teria lugar suficiente para todos? Vede a terra foi a ordem inicial de Moisés para os doze espias a fim de que capturassem todas as informações possíveis. Tendo e ânimo, foi a sua ordem final para que, independente do que vissem, permanecessem confiantes no poder de Deus. Aqueles homens subiram e espiaram a terra. Eles viram uma terra com dimensões a perder de vista, montanhas verdejantes e campos e mais campos de cujo solo brotavam as riquezas da flora local. Viram também os moradores que exibiam o vigor da saúde e a estatura semelhante à de nossos primeiros pais. Era sem dúvida alguma um lugar de tirar o fôlego, principalmente da ótica de quem havia saído do cativeiro para o deserto. E, carregando um único cacho de uvas sobre os ombros de dois deles, retornaram com seus corações em polvorosa, descartando por completo a possibilidade de Israel conquistar aquele lugar. Dois deles, no entanto, Caleb e Oseias, a quem Moisés chamou Josué, tendo as manifestações de Deus e seu cuidado constante para com Israel, bem fixos na mente. Estavam dispostos a enfrentar e contra-argumentar o pessimismo de seus demais companheiros. Ao cabo de quarenta dias, eles retornaram ao acampamento. Dez dos espias iniciaram o seu discurso, a princípio, com inegáveis indícios da realidade de que verdadeiramente era uma terra que manava leite e mel. Isto, eles não podiam negar. Contudo, a continuação de suas notícias começa a mudar a feição dos filhos de Israel. E, em questão de segundos, eles passaram da alegria para o medo. Percebendo o resultado do noticiário daqueles príncipes, Caleb fez calar a todos e, a plenos pulmões, gritou o brado da vitória. Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diante de dez reclamações e duas defesas, Moisés estava diante da maior sedição que haveria em Israel, superando até mesmo a idolatria no Sinai. Aquela geração selaria o seu destino final como errantes pelo deserto. Um dia, Deus enviou a este mundo o seu Filho Unigênito. Jesus nasceu, viveu e morreu para que você e eu fossemos libertos do cativeiro do pecado e para que, muito em breve, possamos passar do deserto desta vida para o gozo da terra que Ele prometeu nos preparar. Leia João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. O antigo Israel estava prestes a provar o antegoso da eternidade. Estava às vésperas de entrar no lugar que poderiam chamar de lar, mas escolhendo dar ouvidos às palavras de depreciação e dúvida acerca das promessas divinas, toda uma geração cairia no deserto sem avançar um passo sequer em direção a Cana. O apóstolo Pedro nos advertiu de que nos últimos dias surgiriam muitos escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículos 3 ao 4. Estamos, amados, buscando com súplicas a força, a resistência e a fé de Josué e Caleb? Eu não sei vocês, mas eu estou cansada, irmãos. Sinto a minha fragilidade aflorar a cada passo que dou neste mundo escuro. Percebo que o grande conflito está sendo decidido em cada coração. Um armágio é do individual e está acontecendo na minha e na sua vida. E de que lado nós estamos? Daqueles que desistem porque julgam difícil alcançar a promessa? Que olham para as dificuldades esquecendo-se do poder de Deus? Ou daqueles que confiam nos méritos de quem conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário? Seja esta a minha e a sua oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nestes momentos finais que antecedem a nossa entrada no Lar Eterno, reveste-nos com a Tua armadura e faz-nos calebes atuais que farão soar a todas as nações da Terra o último brado da vitória. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eis a resposta de Jesus neste tempo tão difícil. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 Vigiemos e oremos. Bom dia Aperfeiçoados no poder de Deus Rosana Garcia Barros Música Aperfeiçoados no poder de Deus